É o repertório do Capê Só virá o copo que virá problema O entretenimento hoje tá galantido Tá dos melhores amigos Olha esse grupinho Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida... Olha esse grupinho Esse grupinho é formação de quadrilha Sorte promoções Quadrilha Elas se juntaram pra roubar a cena Só virá o copo que virá problema O entretenimento hoje tá galantido Tá dos melhores amigos Quadrilha Elas se juntaram pra roubar a cena Só virá o copo que virá problema O entretenimento hoje tá galantido Tá dos melhores amigos Olha esse grupinho Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui dá PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Olha esse grupinho